Boa noite, começando o primeiro quadro aqui e o mais novo quadro de notícias do YouTube português e... do YouTube português. Bom, nesse quadro aqui eu vou trazer fofocas e notícias e tudo mais do YouTube português pra vocês. Então, YouTuber portugueses, fiquem ligados. Então no primeiro vídeo aqui eu vou trazer notícias que eu marquei aqui no meu caderno, que tem outras anotações, mas que pra vocês é notícias. E hoje eu vou falar algumas notícias dos YouTubers, então fiquem ligados no giro de notícias. A primeira notícia é do Windows. Ele fez uma coisa com a namorada dele que eu nunca fiz com a minha. Beijou ela. Peraí, tá errada a notícia. O Windows, ele deu um rato disfarçado de gato pra namorada dele. Provavelmente muitos de vocês não perceberam isso. Eu vou deixar a foto aqui do rato. Provavelmente vocês não perceberam isso. Eu acho que quase ninguém notou isso, mas... É um rato, tá? Não é um gato. A próxima notícia é do Tiago Paiva. O Tiago Paiva, ele fez um vídeo em homenagem a mim. Ele até colocou o título do vídeo em homenagem a mim. Então, muito obrigado Tiago Paiva. Eu não conheço você, mas... Obrigado por essa homenagem, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui de homenagem. Mas muito obrigado Tiago Paiva pela homenagem. A próxima notícia é do João Souza. Isso mesmo. João Souza, você não escapou, tá? Eu vi. Depois de muito tempo, a gente realmente descobriu o porquê que o João Souza fazia vídeos irritando a namorada dele. É o último vídeo que ele postou. O título do vídeo já entrega tudo, ó. Eu odeio a minha irmã. Você viu? Provavelmente vocês não sabiam disso, mas eu já sabia há muito tempo atrás. Eu também odeio meu irmão. Obrigado. A próxima notícia é uma notícia bem triste pra todo mundo. A gente fica bem chateado. O Casio voltou a fazer vídeo. Tô brincando, tô brincando. Eu não sei se vocês perceberam, mas o vídeo inteiro é um vídeo irônico, tá? Então é ironia, tá? O Casio voltou a fazer vídeo, então agora essa parte não é brincadeira. Parabéns, Casio. Eu fiquei feliz demais, de verdade mesmo. É um youtuber que eu acompanho há muito tempo, então eu fiquei feliz dele ter voltado, tá? Mas voltando pro papel irônico, muito triste, muito triste. A próxima que não é uma notícia, mas é uma coisa que eu queria entender e que eu não entendo. É um desabafo. É um desabafo, eu não tô entendendo. Deixa eu arrumar a minha camisa. Esses canais que chama Ratatá Português e 1, 2, 3, Gol Português. Da onde surgiram esses canais que são canais idênticos e eles fazem tipo 1, 2 milhões de views por vídeo? Eu nunca entendi isso. Sabe, realmente é uma curiosidade minha. Não é uma notícia nem nada, é uma pergunta que eu tenho. Bom pessoal, esse foi o pequeno giro de notícias, bem pequeno mesmo, igual o Thiago Paiva fez o vídeo pra mim. É um vídeo teste, eu quero ver o que vocês vão achar desse quadro, desse vídeo. Vou tentar trazer semanalmente, traduzindo. Vou trazer uma vez por mês, porque eu sempre esqueço. Mas espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. No próximo, se vocês gostarem, vai ter muito mais notícias. Então, youtubers portugueses, eu estou de olho em vocês. Tomem cuidado. Muito obrigado. Pode desligar a câmera.